Já é a quinta vez que você liga assim do nada Que dorme em camas separadas, a quinta vez que me superou Mas é a primeira vez que eu conheço na pessoa Que eu tô beijando pra tocar, mas não pode ser você E não te esconde, tá me ligando com sua voz de raiva Se por nós não existe mais nada, foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí, o coração não te pertence mais Solteiro não vai, solteiro Para de dizer que eu te traí, o coração não te pertence mais Solteiro não vai, solteiro não vai Solteiro não vai, 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 sol E antes de você, tá me ligando com essa voz de raiva Sim, mas não existe mais nada Foi esse fim de vocês, foi eu, me trouxe Hora de dizer que eu te saí Cozou a diferença, mas soltei no amante Para de dizer que eu te saí Coração não te pertença mais Soltei no amante Soltei no amante Para de dizer que eu te saí Coração não te pertença mais Soltei no amante Soltei no amante